Estamos de volta, hoje nós estamos falando sobre um livro muito interessante porque fala de recordações e o título dele é esse, Recordações, e nós estamos conversando aqui com a sua autora que é a Jacira da Cruz. Jacira, vamos continuar falando daquele, dessa situação, né? Você que fala várias situações, né? De recordações. E aí a gente vai deixar um pouquinho na expectativa o nosso telespectador para que ele leia isso, porque é interessante. Às vezes pode até ter alguma situação parecida com o que ele esteja vivenciando e ele já vai ter aí uma orientação, né? Mas essa situação em que não era a própria pessoa que tinha vivenciado aquela situação, mas ela percebeu. Então, nessa situação, nós temos a mediunidade agindo também? Sim, sim. A mediunidade na percepção de que tinha alguma coisa chegando. Podia ser até um encarnado, mas ela percebeu que tinha alguma coisa. E ao virar-se, viu a cena, né? Da festa antiga, vestido antigo. E depois ela logo, porque é assim, a gente vê uma entidade, a gente quando fixa o olho, ela já sumiu. Porque não é mais, não é com o olho material que a gente vê, é com o olho do perispírito, né? Da alma, que seja. Então, é muito interessante. Depois que ela percebe que outra pessoa também observou, não a cena, mas ouviu a música e ela deduziu que talvez essa pessoa é que tinha na mente algo que aconteceu ali, que ela tinha presencial. Porque ela fala, eu senti como se estivesse naquele local, essa segunda pessoa. Isso, isso. Então, realmente, ela dá a entender que ela vivenciou isso, né? É, é. É muito interessante, né? Então, aí, para captar isso, aí entra a mediunidade, é isso? Isso, a mediunidade. Muito bom. Uma outra, no caso, também, né? Sim. Ela revê mediunicamente, porque traz, já está nela a situação, mas numa outra encarnação e ela revê. É como se ela tivesse voltado ao passado mesmo, né? O som da música que ela ouviu fez ela regredir. Certo. Agora, a base desse livro são as recordações, mas nessas recordações, e você fala de sóstero, né? É, sóstero. É, quando ele, ele vive, ele está lá no tempo de Jesus e que ele vê Jesus, né? É isso, né? Não. Não? Não é ele que vê Jesus? Ah, é na rua. Na rua. Ele está lavrando a terra e Jesus passa e o filho dele vem chamar. Isso. Então, mas você falando disso, né? Dessa recordação, né? Dessa situação, você também faz um, todo um estudo sobre o nascimento de Jesus, você fala de Jesus, você fala de, né? Explica até um pouco como que um espírito de tal hierarquia consegue renascer nesse planeta. Eu não quero que você conte tudo, mas vamos deixar o nosso telespectador, né? Curioso, porque eu acho que ainda é um mito também essa coisa do nascer de Jesus. Exato. Eles têm Jesus como algo intocável, mas ao mesmo tempo com um humano que é, essa semana mesmo eu vi, ele veio para a terra na inocência, sem saber o que ele ia encontrar, que também não é uma realidade, né? Se ele é o governador da terra, se ele é nós. Então, eu acho que as pessoas ainda confundem isso, né? Jesus que se magoou, que Jesus que não soube lidar com aquela situação e o Jesus que é intocável, né? E você mostra de uma forma clara, né? É, porque nós lemos o nascimento dele. Então, Mateus tem, do nascimento, ele nasceu mesmo, o pai dele é José e Maria foi a mãe. Que o anjo tem avisado? Sim, isso não há dúvida. O Espírito vem e avisa, você vai ter um filho, avisou também para Isabel. Mas como é que ele nasce? Ele é um Cristo, né? Como nós aprendemos. Um Cristo, como é que vem, de repente, aparece aqui no meio de nós, assim, com o mesmo corpo que devia de ser, ele só podia aparecer assim. Mas como se nós conhecemos a genética? Nós conhecemos o nosso passado? Nós fomos macaquinhos, né? No passado e chegamos a esse ponto. Como que é isso que ele vem? E até hoje, nós ainda não temos alguém com uma condição de Jesus. Como é que ele tinha essa condição, né? Então, mas aí, então, eu fui buscar a parte genética, que sim, que Maria e José, descendentes, porque era uma linha de judeus, que não tinha misturas. Eles sempre se casavam, se juntavam, pode falar? Pode. Se juntavam entre parentes, né? Então, foi uma linha genética relativamente pura. E ele, então, ao nascer, o pé de espírito escolhe a maneira como vai nascer e, geneticamente, ele é preparado no corpo, na confecção do corpo, da maneira como ele é. Sim. E Jesus, como era, tinha que usar dos melhores... A melhor genética, né? A melhor genética, as melhores condições. E foi o que ele fez, porque ele teve um corpo saudável mesmo, era bonito, inteligente. Tudo, tudo, o espírito pôde trabalhar nele, naquele corpo. Então, mas eu acho fabuloso a sua explicação lá, ao ler, porque clareia esse entendimento, para a gente tirar esse mito, essas dúvidas, esse mau entendimento, essa má interpretação do que é Jesus. É, porque dá a interpretação de que ele é Deus e Maria é mãe de Deus. Eu posso falar isso? Maria é mãe de Deus. Não é possível, né? Peraí, então, Maria foi primeiro que Deus. Pois é. Então, ela é o Deus. E cadê ela? Como é que ela gerou o Deus? Como é que o Criador se torna criatura? Exato. Então, é uma coisa muito boa para se refletir e pensar, não é mesmo? Bom, Jacira, nós agradecemos muito, muito, muito a sua presença. Eu acho que são livros importantes que você nos trouxe. Que bom. Tanto no primeiro programa que nós já fizemos, quanto nesse que nós estamos aqui agora, né? Agradecemos muito a sua participação. E eu muito, muito, muito por tudo, por vocês, pelo atendimento, pela acolhida, por tudo. Muito obrigada. E quero também agradecer ao editor. Muito bom, muito bom. Nós queremos que você escreva para nós, né? Enviando alguma sugestão. Você pode escrever para repensar, arroba, redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Aguardo você. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma